Diante da expectativa de inauguração de mais shopping centers em Mato Grosso, os três shoppings já existentes na capital têm investido na ampliação e na melhoria da estrutura como forma de atender melhor e atrair cada vez mais clientes. Para falar sobre a importância desses investimentos na economia local, tanto para lojista quanto para consumidores, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente da União dos Logistas de Shopping Centers de Mato Grosso, Júnior Macagran. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia pela oportunidade de estar falando e expondo nossas ideias aqui no Jornal da Manhã. Quantos shopping centers nós temos em Mato Grosso? Bom, em Cuiabá a gente tem três shopping centers. A gente tem um shopping center em Sorriso, tem um shopping center em Tangará, tem um shopping center em Rondonópolis. Vários é Grande inaugura agora dia 26 de outubro e Cuiabá a partir de 2017 ganhará mais um shopping center na Miguel Steel. No total então nós vamos ter quantos shoppings com a inauguração desses novos? Vão ser nove shoppings no estado. Hoje nós temos quantos lojistas nesses shopping centers atuais? Hoje em torno de 400 lojistas. E com a inauguração dos demais deve chegar em torno de quanto aí? 800 a 900 lojistas. E aí vocês criaram uma união, é uma associação? É uma associação. No final do ano passado, a gente sentindo a necessidade de ter uma maior representatividade, reuniu um grupo de lojistas e nós criamos a Unishop. A gente sabe, por exemplo, que tem a Câmara de Dirigentes Logistas, tem a FEComércio, que é a Federação do Comércio. Por que criar uma entidade representativa exclusivamente dos lojistas de shopping? A gente no início pensou até em ser um braço do CDL, uma diretoria de shopping. Depois a gente chegou à conclusão que era melhor criar essa associação para ter mais independência, até porque a forma de comercializar no shopping, quer dizer, comércio é tudo igual, mas as nuances são diferentes. Então a gente achou por melhor criar essa associação de lojistas de shopping. Por exemplo, às vezes parte dos consumidores tem a visão de que, por exemplo, o produto no shopping é mais caro. Mas quais são os custos principais de um lojista de shopping center? O que vocês gastam mês a mês para manter o estabelecimento comercial aberto? Na realidade, essa coisa do preço do shopping estar mais caro está desmistificando. Hoje você tem lojas âncoras, você pode ver que o preço é o mesmo, tanto na rua quanto no shopping. O que acontece no shopping é que a gente tem o custo de aluguel, o custo de condomínio, o custo de promoção, a energia elétrica e o custo de água gelada. E tudo isso compromete quantos por cento do faturamento no final das contas, mais ou menos? O que a gente orienta nossos associados é que se esses custos ultrapassarem de 12% a 14% do faturamento e a gente já tem prova disso, a sua loja está dando prejuízo. Isso porque tem os encargos sociais, salários. Sim, tem salário, tem encargos sociais, tem impostos que pesam bastante na parte de faturamento da empresa. Vocês recentemente se encontraram com o governador Pedro Taques, com qual objetivo? A gente levou para ele nossas demandas, a gente gostaria que nós fôssemos enquadrados no Super Simples Nacional com o valor de R$ 3,6 milhões, como é o Super Simples Nacional, que a gente pagasse somente o boleto do Super Simples Nacional. E eu tenho certeza que depois desses ajustes que ele está promovendo, ele vai atender essas nossas reivindicações. Aliás, tem uma reivindicação aí também em relação ao que vocês fizeram junto ao Estado, que é sobre a nota fiscal eletrônica, que já é um programa, uma política pública, não do atual governo, já vem de outro governo, mas ainda não está em vigor ainda. Por que não está em vigor? Quais são os desafios, as dificuldades, as limitações? A nota fiscal eletrônica era para ter entrado em funcionamento totalmente em agosto de 2014. Nós conseguimos junto à Secretaria de Fazenda adiar para agora, em fevereiro de 2015, e agora uma nova portaria do governo adiou para agosto de 2016. Os maiores problemas são em relação à infraestrutura de internet. Você sabe que muitos dos municípios do Estado ainda, a internet é analógica, nem a internet digital chegou. Então, a gente espera que o governo seja compreensivo e que faça com que as operadoras de internet, isso todo cidadão está acompanhando em Cuiabá, sabe que tem problema, e a gente precisa, pelo menos, de ter uma internet. Vocês também firmaram uma parceria com o PROCON Estadual. Em que sentido? A gente tem tido várias reuniões junto ao PROCON, para nós desenvolvermos uma cartilha, porque eu quero deixar bem claro, o lojista não tem interesse nenhum, pelo menos na sua grande maioria, de lesar o consumidor. Muitas vezes é por uma interpretação equivocada da lei, muitas vezes a gente sente até que as próprias pessoas do PROCON têm interpretação dúbia da lei. Então, a gente está organizando essa cartilha para que seja tudo esclarecido. Propomos ao PROCON aquele determinamento para os lojistas, para os funcionários das nossas lojas, para os nossos colaboradores, e mesmo para a equipe dele lá. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço o espaço e quero desejar um bom dia a todo mundo. Obrigado.